A Carta de Amor A Carta de Amor A Carta de Amor E é por isso que me custa tanto saber Que faz sofrer Que sobes por costas tanto de ti E em sofá de motor Dou a quem doer Que chorem como eu chorei Quando desliguei aquela chama Que só tu sabes Ser mais querido Que já conheci Sou o lugar mais bom Por te seguir Deixas-me Completamente Dividido Porque sei que gostas de mim também Porque é que tinha de acontecer agora Porque é que tinha de acontecer agora Escrevesse eu aqui um paralelo Entre a minha vida e o true blood Seria provavelmente um Eric Nas tuas mãos Sou aqui Mas chega de paralelos Não se pode ter tudo Muito menos amor Preferia largar-te Preferia largar-te tudo Ter-te só para mim Esquece o que digo aqui Que saudades que tenho tuas Mas a pessoa mais querida Que já conheci Sou o lugar mais bom Por te amar assim A vontade que tenho Te puxar para mim Te puxar para mim Gosto tanto de ti Acabou-se Até um dia Vês Até um dia Vês Até um dia Vês Até um dia Vês Vitorino, voador Balcão e TV Lisboa Vitorino Apesar de Apesar de isto parecer Dizer que é uma carta de amor Floira Isto de Floira não tem nada É boa música Ou tem muito Pretende-se Pretende-se que seja boa música E é, de facto Sim, eu tento Esforço-me por fazer boa música Mas eu continuo a achar que é uma carta De amor muito de Floira Mas é sincera Mas é sincera Por isso Sim Quem diz a verdade Não é nada disso Mas João Tu sabes que eu Agora quando programamos Vitorino voador para aqui para a varanda da Balcão e TV Uma das coisas que uma pessoa que não interessa dizer quem é Disse-me assim Epá, vais ter o Vitorino voador Sabes quem é que escreve as letras para o Vitorino? É o João Gilo E eu É o João Gilo É o João Gilo mas o outro João Gilo Pronto Portanto não há aí um engano Vamos retirar já esse mito urbano Não é o João Gilo do Estrovante Que anda a escrever letras para o Vitorino voador João Gilo Exatamente Não é ele Ele não vai receber direitos desta música É uma das poucas músicas que ele não vai receber direitos na música portuguesa Não, mas Alguma confusão Eu já tive Já tive uma vez com ele e já falámos sobre isso Já nos entendemos em relação a estas coisas E pronto Estamos em paz um com o outro Ó João Neste caso Vitorino O que é que te deu na cabeça para Paralelamente a todos os outros projetos Diabo na Cruz You Can't Win, Charlie Brown, etc, etc O que é que te deu para fazer agora um projeto Que se pode dizer que é de conto-autor? Isto do Vitorino voador teve a ver com Eu andava a fazer muita música que não conseguia encaixar em nenhuma das bandas em que toco Não fazia sentido Nenhuma das músicas que andava a fazer Respeitava a linguagem de Diabo na Cruz Também não respeitava a de Charlie Brown Só que eu andava a ficar com tanta coisa guardada Que já estava a começar a ficar um bocado triste com isso E comecei a achar que se calhar era a altura certa de me chegar à frente E ter uma coisa minha Pessoal Pessoal E pronto, surgiu o Vitorino voador assim E a reação do público Pelo que eu percebo tem sido fantástica Pelo menos os pedidos indiretos De trazer Vitorino à varanda da Balconia TV Tem sido mais do que muitos E cá estás tu Parece a desfazer todas essas mentes Portanto, eu parto do princípio que está a ser um sucesso Não é um sucesso Mas um sucesso interessante para o nosso mercado Sim, é uma coisa que está a começar Ainda não dá para falar como se isto fosse assim No fundo anda muita gente a falar de ti Pronto, felizmente sim Nem toda a gente adora, atenção Há os dois lados E eu estou a aprender também a lidar com isso E é bom ouvir as opiniões sinceras das pessoas Mas tem sido positivo até aqui E há muita gente que tem pedido para mostrar coisas novas Querem saber como é que vai ser o disco Vem agora a seguir este EP que lancei agora Quero conviver e perguntar O que é que tu queres fazer nos próximos 6 meses, digamos assim? Nos próximos 6 meses Tocar ao vivo, se possível Que é a coisa que eu mais gosto É tocar ao vivo E lançar o disco que era aquilo que eu tinha na minha cabeça Vai ser este EP e depois logo a seguir o disco Que é a continuação da história Podemos esperar que isso vai acontecer em breve? Sim, em breve No máximo dos máximos até fim de março Sai o disco Onde é que as pessoas que nos veem lá em casa Podem encontrar Vitro Inovador? Provavelmente Facebook, etc, redes sociais? Sim, Facebook é fácil É só meter lá Vitro Inovador E vão dar à minha página E agora em breve o site Que daqui a 2 ou 3 dias vou lançar Que é www.vitroinovador.com E aí vão poder seguir tudo Ver as fotos, os vídeos Tudo vai estar dentro desse site Excelente E vão poder também ver O vídeo da Balconi TV Lisboa Com a tua fantástica atuação Aqui na nossa varanda Simpática Agradeço o seu convite Espero que gostem do vídeo E pronto Olha, nós gostamos de certeza absoluta Nós não fazemos fretes Aqui na Balconi TV Lisboa Só trazemos quem gostamos Ainda bem Vitro Inovador Na varanda Lisboeta Da Balconi TV Balconi TV E aí